Isso é pra mim. Vem o logo. Eu vou abrir. Bom dia. Eu agradeço. Isso realmente é pra mim. Agora eu realmente tenho que resolver essa cama. O que ela pensou? Agora eu vou ensinar pra vocês como fazer uma cama perfeita. E para isso eu realmente preciso de muitas tábuas. Oi, eu não consigo segurar. Tenha cuidado. Tudo bem. Tá tudo certo. Eu não esmaguei ninguém. Então, vamos continuar. E você está bem? Sim, sim. Eu já disse que está tudo bem. E eu realmente encontrei o mais importante de todos. Então vamos colocar tudo isso fora. E mais uma. E agora vamos logo começar. Vamos logo. Oi, não. Caí. Eu já disse pra você. Tenha cuidado. É, tá tudo bem. Então, eu realmente vou jogar alguma coisa fora. E vamos construir o novo. É, tudo bem. Agora vamos apenas perfurar um pouquinho. E isso realmente já é um bom trabalho. E sim, eu fiz um bom trabalho. Está perfeito. Está perfeito. Está pronto. Nossa. Eu realmente quero isso também. É, e realmente eu também vou receber um. E já chegou. E entre. Aqui está o seu dinheiro. A gente vai fazer tudo agora. Agradeço. O que é isso? Oh, isso realmente foi difícil. O que é isso? Nossa. Isso é legal. É, sim. Eu realmente tenho algo muito legal. Eu realmente terei a melhor cama. Cool. E também a cor realmente me agrada. Sim, sim. Nós somos bons. E também com a cama já está tudo pronto. Awesome. E último passo. Ih, segure os vossos olhos. Isso sim. Não me inveje. Eu ainda tenho a melhor cama. Oi, está tão difícil sentar aqui. E aqui está tão bonito. E por que eles estão olhando para mim? É, tudo bem. O que é que eu posso fazer aqui? Ah, isso sim. Isso talvez possa me agradar. Então vou tirar. Agora eu farei uma coisa bonita. E o que se eu também tirar isso? Agora sim. Eu gosto. Apenas eu tenho que agrafar isso tudo. Isso realmente vai me ajudar no agrafador. Vamos logo. Uma cortina já está pronta. Vamos agora com a segunda. E tudo está pronto. Ah, o que você fez? Você jogou isso em mim? Nossa. Sim, sim. Agora eu também farei algo bonito. E o mais importante, a gente tem que pegar isso muito bem. E agora eu terei uma linda rede. Ah, sim. E eu posso aqui descansar. Isso é tão confortável. Ela fez uma rede para ela? Sim. Eu realmente fiz. Oh, isso é tão chato. É, eu tive uma ideia. Eu acho que isso não preciso. Então eu vou fazer uma coisa com essa mesa. E realmente deve ser algo bonito. E agora vamos decorar um pouquinho. Isso tá sendo realmente muito bonito. Vamos ajuntar agora os nossos brinquedos. E vamos logo começar. Sejam bem-vindos ao meu chá. O que ela está pensando com esse jardim de infância? Que chato. Eu realmente tenho uma boa ideia. Eu quero escutar música. Agora sim, ela terá inveja de mim. Olá? Sim, entre. Agora eu pude colocar aqui. E você realmente vai ter uma festa hoje. E que tipo de festa é essa? Ser uma luz de festas? É sim, você está certo. Bom trabalho. Aqui está o seu dinheiro. Eu agradeço. Agora eu vou chamar todas as minhas amigas. Meninas, olá. Estou tão feliz em ver vocês. Vamos logo começar. Agora vai ser legal. O que está acontecendo aí? Não entre? É, realmente eu nem queria. Que barulho? Eu não consigo. Os meus ouvidos. Parem logo. Eu realmente tenho que mostrar algo para ela. Agora eu vou chamar a ajuda. Olá. Sim, muito barulho aqui. Eu espero. Oh sim, foi tão rápido. Olá. Vocês realmente devem entrar aqui. Agora vamos resolver isso. Não se preocupe. São eles? Sim, sim. Então o trabalho para vocês não chegou. Meninas, realmente vocês estão fazendo muito barulho. Isso é mal. Eu tenho uma ideia. Isso é para você. Oh, muito, muito obrigado. Realmente vocês devem continuar muito bem, meninas. Bom proveito. Como o dia está tão bom hoje. A gente pode dançar. E eu realmente estou feliz. Está na hora de eu sair. Tchau, tchau. Viu como posso resolver problemas? É sim, novamente. Não faz mal. Eu também sei como resolver problemas. Agora você vai ver a minha feita. E vai ser melhor do que a sua. E para isso eu realmente preciso de algumas coisas. Agora eu vou tirar os discos. E está muito bem. Isso é suficiente. Agora eu apenas preciso cortar um pouquinho. Recorte pequenininho quadrados. Com muito cuidado. É, muito bem. Deu certo. E agora eu tenho muitos brilhantes quadrados. E eu vou colar todos eles. E está pronto. O meu disco está pronto. Vamos pendurar ele logo aqui. E eu estou satisfeita. Os meus discos também podemos acrescentar na parede. E eu realmente estou muito bem. E eu realmente não tenho coluna, mas sim eu tenho alto-falante. Vou colocar a minha música favorita muito alta para que todos ouçam. Então, amigos, vocês estão gostando? O que é isso? Que festa. Muito legal. A gente tem que ir lá logo. Olá, a gente vai ficar com você? Sim, claro. Se convidem. Olha, aqui tem chá. Muito legal. E como ela fez isso? Eu preciso de alguma luz. E eu realmente preciso continuar esse livro. O que aconteceu? A luz está piscando. Isso não é muito bom. Ele desligou. Ei, funcione. O que eu posso fazer agora? Oh, sim. Eu tenho uma outra lâmpada. Oh, e como elas são tantas. Eu acho que essa pode funcionar. Ou talvez eu possa realmente precisar de todas. E vou preparar todas essas lâmpadas no chão. Então. E você realmente precisa muito. Então vamos logo começar. Está pronto. Agora eu vou prender apenas as lâmpadas. E deu certo. Eu sou boa. O que ela está fazendo? E agora? Eu vou colocar todas as lâmpadas ao redor da minha cama. O que é isso? Sim. Isso saiu muito bem. Eu tenho muitas luzes. E agora eu posso ler o meu livro à vontade. Oh, sim. O que ela fez? E se for assim, eu também posso conseguir isso. Eu preciso de uma encomenda urgente. Bom dia. Eu realmente preciso da sua ajuda. Vai, eu quero muitas luzes. É, sem problema. Eu peguei tudo o que eu preciso. Você vai ter muitas luzes aqui. Vamos adicionar e está pronto. Sim, sim. Obrigada. Aqui está o seu dinheiro. Obrigado. Ah, não. Isso é pesadelo. Está tudo pegando fogo. Minha cama. O que a gente vai fazer agora? Eu sou assustada. A gente tem que acabar isso logo. Eu tenho uma ideia. Eu vou salvar a sua cama. Não se preocupe. Está pronto. Sim. E eu consegui tudo. Venha comigo. É sim. Vamos. O que eu posso fazer agora? E você aqui realmente está muito fofo. E os brinquedos também são legais. Incrível. Paz? Sim, claro. Paz. Quem está batendo aí? Isso é para mim. Olá. Olá. Isso é para você. Ok. Aqui o seu pedido. Oh, como é pesada essa caixa. Interessante. O que ele pediu aí? Hum, veremos. Aham. Aqui tudo para fazer minha cama de sonhos. Nossa, que grande madeira. Preciso colocar no chão. O que ela está pensando? Ups, caiu na caixa. E aqui? Minha muralha. Que grande. Quase tudo eu fiz. Novamente ferramentas. Ups, está doendo. Bom, eu preciso tirar isso, essa caixa. E o que ela vai fazer agora? Bom, Mary, vamos lá. Vamos fazer isso assim. E isso assim. Nada mal. Tudo vai ser tão legal agora. Sim, eu sou... Construtora de mato. Ah, sempre sonhei com essa cama. Me lixe. Não, não. A cama agora é melhor que a minha. Ok. Vamos comprar e vamos aguardar o motoboy. Meninas, isso é para você. Pode entrar. Obrigado. Estou pronto, miss. Vamos lá. Uau. Que lindo. Claro. Bom, tudo certo. A calma está aqui. Vamos colocar a decoração. E um pouquinho da cor. Vamos colocar os quadros para ficar mais aconchegante. Verificamos. Está tudo funcionando. Foi legal. Nossa. Nossa. Olha só. Levanta que achou, vizinha. E aí? Quem é melhor? Mãe, doeu. E o que que a vizinha está fazendo aí? Não precisa olhar. O que que eu vou escolher? Aham, tenho uma ideia. Eu já sei. Eu vou pegar tudo. Eu acho que... Isso aqui nada mal. E esse pano também vou precisar. Eu não tenho um monte de dinheiro, mas eu tenho. Eu tenho. Uma chansão rica. Acho que está ficando legal. Está parecendo nada mal. Do que a da Jennifer. Ai. Mairi, o que que você está fazendo? Nossa. De onde ela tirou essas cortinas? E assim de pano, eu vou fazer a rede. Legal. Tão confortável. Tão gostoso de descansar. E aí? Tá que invejando? Acho que estou com tédio. Eu acho que vou pedir algo e que a mãe vai ficar com muita inveja. Sim, estou indo. Olá, miss. Aqui é seu pedido. Exatamente. Colocou aqui. Ok. Vamos fazer. Vamos fazer. Está tudo pronto. Aqui. Seu honorário. Obrigado. Tchau, tchau. Espero todo mundo para a festa no meu quarto. Olá, meninas. Olha só. Essa casinha. Nossa, Jennifer. Super aconchegante. Nossa festa é fechada. Ninguém pode entrar. Então? Chegou o tempo para fazer festa. Uau. Eu acho que eu tenho uma ideia. Vamos. Pano. E agora vou tirar toda a louça. E aqui. Meus amigos fieis. E o que eu estou fazendo de novo? Eu vou aumentar o som. Ah, o que é isso? Acho que a Mary está super feliz. Chega. Chegou as tentativas cruéis. Alô. Então, quero reclamar para a segurança que eu tenho muitos barulhos. Aham. E aqui é a segurança. Olá. Qual o problema? Vamos. Eu vou mostrar tudo para vocês. Aqui. E elas. Vamos verificar agora mesmo. O que está acontecendo aqui? Quem é você? Vocês têm reclamação, miss. Imagina. Eu já sei como verificar esse problema. Então, obviamente, eu posso fechar olhos. Tchau, tchau, miss. Ei, o que é isso? Aham, já sei. Bingo. Então, eu vou fazer minha festa. O que eu tenho? Esse globo maravilhoso brilhante. E com esse CD-se eu vou fazer algo interessante. Eu tenho certeza que a Jennifer vai morder os cotovelos. Ótimo. Vamos pegar esses pedaços do CD e vamos colar no globo. Oh, mais lindo. Tá pronto esse globo. Agora, esse disco vai ser esse ambiente. Que legal. E do resto, vamos fazer algo para a parede. Meu quarto tá tão brilhante. E, claro, eu vou colocar a música. E com alto-falante, vai ser muito mais alto. Que legal. O que que tá acontecendo? Uau. A mãe, ele tá legal. Vamos lá? Olá, chegamos para a sua visita. Seu quarto tá maravilhoso. E o que podemos inventar? Oh. Aham. Eu tenho algo bem legal. Hum. Aham. Nossa, como é legal. Uau. E agora, eu preciso o cabo. Aqui, a guirlanda tá pronta. Preciso colocar. O que eu tô inventando? Uau. Uau, como é aconchegante. Adoro minha casinha. Uau. Bom, venha cá. Aqui, por favor. Ok. Eu preciso que fique tudo brilhante aqui. Melhor do que o da minha vizinha. Sim, ótimo. Exatamente isso que eu tava precisando. Parabéns, tá tudo funcionando. Obrigado. Isso é pra você. Obrigado. Ai, que lindo. Bem melhor do que você. Oh, o que que tá acontecendo? Oh, não. Fogo. Nós temos extintor. E fogo. Vamos apagar com isso. Não fica com medo, Jennifer. Tá tudo sobre o controle. Bom, eu terminei. Mas minha casinha... Tá toda estragada. Desculpa, Jennifer. Mas você pode sempre morar no meu. Ok. Vamos na sua casinha. Aqui é mais aconchegante. Sim, muito fofo. Aqui, Peggy. Aqui, meus amigos de pelúcia. E aí